Never treat your mother bad, never make a song Make your mother happy and glad, she never wish you bad DJ Henrique de Ferraz Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap Que meu mano é rico e que acabo com ela Novinha, deixa eu falar Hoje o GW te pega e te arrasa Ela quer leitada 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 Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap Que meu mano é rico e que acabo com ela Novinha, deixa eu falar Hoje o GW te pega e te arrasa Ela quer leitada Leitada Ela quer leitada Leitada Ela quer leitada Leitada Ela quer leitada Cheque na cara Ela quer leitada Leitada Ela quer leitada Ai caralho Ela quer leitada Leitada Ela quer leitada Cheque na cara Never treat your mother bad, never make a song Make your mother happy and glad, she never wish you bad DJ Henrique de Ferraz Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano é rico que acabou com ela Novinha, deixa eu falar, o DJW te pega e te arrasa Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, check na cara Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no zap que meu mano é rico que acabou com ela Novinha, deixa eu falar, o DJW te pega e te arrasa Ela quer leitada, 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 ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, al explicado, check na cara Never treat your mother bad, never make a sound Take your mother happy and glad she'll never wish you by DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz